Tu sabes bem que pra te conquistar Eu tive que deixar O meu passado para trás Passei de um boêmio, um galinho, um sedutor Alguém que faz tudo por amor Alguém que se preocupa com a sua flor Depois de tanto tempo juntos ainda Continuas com essas incertezas Esse ciúme que dá cabo de nós Olha pra mim e me diz Se alguma vez eu te deixe faltar, amor Encosta-te a mim E escuro acelerar o meu coração Quando tu estás aqui É que o problema nunca foi o amor Mas tem um tempo que ele pôde durar Porque depois do sonho sobre a dor Não é que eu tenho receio em confiar Eu tenho tanto medo de me magoar E depois tu sobra rancor Depois de tanto tempo juntos ainda Continuam com essas incertezas Esse ciúme que dá cabo de nós Olha pra mim e me diz Se alguma vez eu te deixe faltar, amor Encosta-te a mim Encosta-te a mim E escuro acelerar o meu coração Quando tu estás aqui Se alguma vez eu posso confiar Pode, pode, sim Pode, pode, sim Pode, pode, sim Olha pra mim e me diz Se dessa vez eu posso confiar Encosta-te a mim Encosta-te a mim E escuro acelerar o meu coração Quando tu estás aqui É que eu posso confiar Pode, pode, sim Pode, pode, sim Pode, pode, sim Olha pra mim e me diz Se alguma vez eu te deixe faltar, amor Encosta-te a mim E escuro acelerar o meu coração Quando tu estás aqui